Música 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 Eu entro velho com Jesus, ponte de tudo bem. Hoje só presta um dia, tem que acertar. Para ver tua paz, Deus tua esperará. Pode ser preto, amor feliz, tem que prazer também. Eu entro velho com Jesus, ponte de tudo bem. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome Santo do Senhor Jesus. É que Deus se bloquea de pé para nos entrar a última estrada. Aleluia! Música Pode ser preto, muito feliz, tem que prazer também. Eu entro velho com Jesus, ponte de tudo bem. Amém? Amém! Glória a Deus!